Arali é vaidosa e passou a se preocupar ainda mais com a aparência depois de se tornar uma modelo plus size. A expressão vem do inglês e significa tamanho grande. Virou sinônimo das gordinhas ligadas em roda e que esbanjam beleza nas passarelas. Arali entrou nessa por acaso, foi comprar o vestido de casamento e fez sucesso entre as donas da loja, que a convidaram para os desfiles. Da mesma forma que as magrinhas, as esbelta usam, nós também podemos usar. Fica muito bonito assim. Amanda Marques, de 25 anos, é concorrente no Miss Goiás Plus Size. A jovem, formada em design de interiores e antes muito tímida, ganhou o novo astral ao valorizar as formas e assumir os quilinhos extras como um charme a mais. Amanda é surda e muda. E segundo a mãe, se tornar modelo fez toda a diferença na vida da filha. Melhorou demais a autoestima dela. Nossa, foi assim, ela era muito tímida, muito retraída. E com essa oportunidade da moda plus size, ela está muito empolgada, ela virou outra pessoa. Amanda, Arali e outras cinco modelos subiram na passarela do Circuito da Moda, promovido pelo Shopping Estação Goiânia. Mulheres bonitas, cheias de charme e com muita atitude. Elas desfilaram as últimas tendências da moda, como as estampas, o jeans e cores vivas. Ah, e quem disse que as gordinhas não podem usar roupa curta, hein? Lediane está há dez anos no mercado vendendo moda tamanho grande. E segundo ela, a mulher moderna aprendeu a valorizar as próprias curvas e a parar de se esconder atrás de qualquer roupa. Ou se conformar com uma peça sem graça, apenas porque ela serve. As mulheres descobriram e estão dando valor às suas curvas, né? Estão se amando mais e estão vendo que hoje em dia tem opção.